MÚSICA Mais um vídeo pra vocês, hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Dragon Ball Super, é Dragon Block Super, não Dragon Ball Super, já tô ficando doido porque não tá tendo anime, aí eu fico Dragon Ball, é Dragon Block Super, bom, hoje estamos aqui num episódio muito importante, Tiff, você lembra que no episódio passado a gente ganhou essas coisas aqui ó, o negocinho do Piccolo, que ó, isso, e a camisetinha aqui do Kami Samar, que provavelmente é do Goku, sabe o que significa isso aqui? Que elas são pesadinhas, então, se elas são pesadas, quer dizer que a gente vai ficar mais lento, entendeu? Vai ficar mais forte, entendeu? Ah, entendi, entendi. Entendeu? Então o que a gente vai fazer? Vamos ter que descer primeiro, quer dizer, pra esse lado aqui, né, porque esse lado aqui é a terra, a gente vai ter que ir lá na terra porque eu tenho uma técnica, sabe, uma técnica milenar pra gente poder treinar. Ah, lembra que ó, a gente vai ter que vir aqui no Kami Samar de novo, a gente vai vir aqui nele e vai ter que comprar o pulo e o voo pra gente poder lutar contra o Saiyajin Slide, então é 50 de TP. Mano, a gente vai ter que juntar muito TP hoje, mas muito TP. Você não tá ligado que eu tenho... 50, os dois ou só um? Não, 50 cada um. Ah, nossa, que caro. Então ó, a gente vai ter que vir aqui primeiro na terra porque a gente vai ter que lutar ali, é só lutando que a gente consegue ganhar TP. Certo. E daí a gente vai fazer uma coisa que você vai aprender como treinar mais fácil aqui, depois a gente vai ficar mais forte e isso aqui vai ajudar muito. Ah, então a gente vai ficar muito mais forte, é isso? Muito, muito mais forte. Mais forte não, né? É, vai ficar mais forte porque a gente vai ganhar TP e com o TP dá pra gente ir aumentando a nossa força. Bom, primeiro vamos achar um lugar aqui mais plano, tá? Pra gente fazer isso. Deixa eu sair daqui. Vamos no lugar lá que a gente achou as esferas. Ou aqui mesmo, ó. O quê? Aqui, aqui na frente, o que você acha? É o lugar que a gente achou as esferas? Aí mesmo, que é perfeito. Você vai fazer o seguinte, você vai segurar Ctrl e vai apertar E. Apertou? Hum, abre o inventário. É, abre o inventário diferente ali, você viu? Não, tá normal. Olha aqui, rapaz. É, eu também quero. Então, segura Ctrl e aperta E. Tô fazendo isso. Vai aparecer o inventário diferente. Tô apertando Ctrl, Shift, tudo. Agora isso aqui, ó, me deixa lento, ó, não consigo mexer rápido. Ó. Eu ando... Ah, tô vendo. Eu ando mó lento. Só que eu não tô conseguindo colocar, não. Segura Ctrl e aperta E. Pum. É no último lá. Hã? É no último. Último o quê? Na última opçãozinha lá, tipo, Wide Shots. Widing. Wading. É. Eu vou ficar assim, porque não tá aparecendo aqui. É só você segurar Ctrl e apertar E. Daí vai pra esse Extra Shotings. É o último lá. Tá, não tá aparecendo, amigo. Aparece o inventário normal quando eu abro. Segura Ctrl e aperta E. Pronto. Aí, vai. É isso que eu tô fazendo. Então você vai ficar pra trás. Ele não gosta de mim. Ó, depois você vai fazer o quê? Você libera o seu Q até lá em cima dá 5%. Vê lá. 5%? É. Tá 5% lá? Não, tá 15. Não, diminui. Tem que ser 5. Calma aí. Aí, pronto. Tá 5. Agora fica me batendo e eu te batendo. Beleza. Calma. Calma, 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 calma. Quando me dispara? Aí você fala que quando sua vida estiver acabando, a gente para de fazer isso. Beleza. Calma. Eu tô dizendo de 30, hein? Se você for morrer, avisa. Se você for morrer, avisa. Vai lá. Vai lá. Se você for morrer, avisa. Quando eu tiver com 50, eu vou falar. 10. Calma. Eu vou ter uma flor. Calma. 80. 50. Parou. Você tá com quanto? Tô com 80. Então, peraí. Vou dar mais um batidinho em você. Avisa. Tá bom. Aí, aí, aí. Foi? Foi. Agora verifica quanto TP que você ganhou. Eu ganhei 34. 34? Sério? Sim. Quanto você ganhou? 11. Só isso? Uhum. Como assim? Não tô entendendo. Você tem comida aí? Come comida. Tenho, tenho. Tenho o carninho aqui, tenho essa outra carninha aqui, tenho o peixe. Recuperou a sua vida? Ah, maldusão. Um pouco. Calma, é que tem uns pão aqui também. Pera. Nossa senhora, pera. E foi. Pronto. Vai lá, eu vou te bater de novo. E até eu conseguir 50. Vai lá, depois eu te ajudo a você conseguir o seu. Eu acho que é porque você não colocou a roupa. Se você colocar a roupa, você começa a ganhar mais. Ah, tá complicado. Qual que parada aqui foi? Enquanto isso, eu vou tentar abrir o inventário aqui. Tá, então. Vai. Vai avisando quanto tá a sua vida. Vai lá, você tá 210, 200, tá batendo. 180. 170. Tô batendo. Vai avisando. Só, só, só. Pode ir, pode ir. Só vai, só vai. Qualquer coisa eu aviso. 140. 140. 120. 110. 100. Tá, 80. Vai. 70. 60. E 50. Deu? Vamos ver quanto de TP eu fiquei. 46. Bata pouco, bata pouco. Comei, 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 comei. Se eu bater mais você, eu consigo chegar nos 50. Calma aí. Beleza. Vai. Pode ir. Pode ir? Só vai. 270. 270. Eita. 260. Só vai, só vai. Eu tô. Eu tô esperando a minha estamina encher ali pra bater, pra ver se funciona mais. Ah, tá, entendi. Tem um negocinho amarelo, é. Ah, sei, sei, sei. Só vai. 220, hein? 220? 210. Ah, 58. Consegui. 58? Pega logo, tipo. Pega pra 100 logo, daí. Já pega o... Hã? Você quer pegar 100 logo? Ou não? Não, eu vou pegar mais um pouco, aí eu aumento minha força pra gente lutar contra o Sayajin. Ah, certo. Beleza. Vou pegar, tipo, uns 80, então. Beleza, beleza. Vai. 160. 150. 150. 130. Vamos ver. 65 ainda. Relaxa. 110. Um pato ali atrás. 90 e 7. Calma. 90. 80. Vai avisando. Foi. Calma, pode ir. Aí, 50. 50? 72 de TP. Ótimo. Então eu consigo aqui, vamos ver. Eu vou aumentar o que que eu posso aumentar? Esse contexto aumenta a estamina e... Estamina. Eu vou aumentar a minha estamina. Pronto, amentei. Aumentei um pouco mais a minha estamina. Estamina. Tá, agora... O que que a estamina não faz? A estamina aumenta ali pra dar o soco, entendeu? Eu posso dar mais soco. E aumentou um pouco da minha vida também, eu acho. Ah, entendi. Beleza. Não, não aumentou não, né? Só aumentou a estamina. Bom, vamos lá. Tenta segurar. Segura contra e aperta a gente. Tem que colocar esse negócio em você pra você poder treinar também. Tô clicando. Será que é porque eu sou do coisa? Eu acho que não. Pera aí. É Ctrl... Você tem que segurar o Ctrl e depois apertar E. É isso que eu tô fazendo, amigo. Ctrl E. Não. Não foi? Não. Bom. Ctrl R, Ctrl T. Não. Eita, que isso? Meu amigo, eu tô mó rápido. Que isso? É, é a forma turbo. Você aperta R, é a forma turbo. Ah, sim, entendi. Eita, Ctrl Q. Dropei meus pãos aqui, não. Não, não tá indo não, amigo. Então vai lá. Você vai ter que conseguir essa habilidade. Vai lá, pode me bater. Pode ir? Vai. Vamos lá, então. Avisa aí. Eu vou avisar. Você precisa até me aprender a voar hoje. Não, relaxa. Eu vou voar. Eu vou pegar uma biobolita aí. Ah, calma. Calma. Calma, calma, calma. Calma. Eita, a forma turbo quebrou. Quebrou? Uhum. Quanto que você bateu, né? 140. Pode ir, pode ir batendo. Calma aí. Eu entendi. Vamos. Tá, tá bom. Tá 100, pode continuar. Vai batendo. Vai, vai, vai. 80. 70. 60. 50. Aí, pronto. Vamos ver. 29. 29? Vixe, eu vou ter que deixar mais. É, eu tava com 11. Qualquer coisa... Tá, pega uns pão aí, ó. Dá pão aí. Tá, pega aí, pega aí. Bom, então... Pelo menos assim você vai conseguir chegar nos 50. Se você chegar nos 50, tá ótimo. Já dá, eu acho que mais uma vez, mais uma aí já dá. Mas depois a gente vai ter que aprender a você colocar essas armaduras pra você treinar também, senão você vai ficar pra trás. Vai lá. Sim, sim, sim. Não. Pode ir? Vai. Vai. Tá, vamos. Deuia o negócio. Opa, beleza. É 50, né? Sim, tá bom? Sim. Ó, assim eu consigo aguentar mais pancada, eu tô defendendo. Sério? Sério. Acho que dá pra você bater mais. Ah, então beleza, vai. Vê quanto você já tá. 38. Pode ir, vai lá. Eu acho que a gente não... É. Não sei. Eu acho que a gente não vem muito não, sabe, quando você tá defendendo. Sei lá. Deixa eu ver, vai. Bate sem defender. 40. Ah, sei lá. Não bate pra mim nada. Eu vou ficar defendendo aqui e daí você acha que você ganha mais TP ainda. Beleza. Não vai. Tá bom, eu tirei. 120. Pode bater, vai. Vai. Eu não vou nem dar kit. Deve ser bom, eu vou normal. Tá. 90. Pode bater, continua. Tá, tem aí. Vai, 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 vai. Vai logo, vai voar, vai voar. 60. Mais um pouquinho. 59. Deu. 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 Quanto você já tá? Caraca, 61. Boa, boa. Eu dei 30, velho. Não, foi bom treino. Você tá com a vida cheia? Não tô. Deixa eu testar uma coisa, porque assim, ó, a gente vai lutar depois com o Hadith. E você sabe que ele é muito forte. Sim. Então vamos ver com quanto, tipo, com todo o meu poder, quanto de dano eu tô tirando. Beleza, vai. Tá preparado? Vou até colocar no mal do turbo. Pode ir? Vai. 3, 2, 1, e vai. Tá, eu tava com 300, fui pra 275. 250. É, a gente vai ter trabalho pra vencer ele. Se tira 25, e com a espada? Ah, com a espada deve tirar mais. Então a gente vai ter que utilizar a espada contra ele. Mas agora vamos lá no Kami-sama, vamos pegar a nossa habilidade de voar. Eu quero voar agora. Eu também quero, não quero voar nessa nuvem aqui. Não, eu não quero, porque eu sou do mal. Não entendi essa, porque... Ô, vamos aproveitar e vamos aqui no Mestre K. Não, depois a gente vai. Vamos pegar primeiro o poder de voar, porque daí a gente vai ali muito mais fácil. O Mestre Karim, ele dá a semente dos deuses. Então a semente dos deuses ajuda a gente na hora, tipo, na luta. Então se a gente estiver morrendo, a gente come uma semente dos deuses e pronto. A gente já recupera a vida. Recupera a vida e o Ki também. Ah, entendi, entendi. Ó, já tô aqui já, hein? Vou esperar a minha nuvem chegar aqui de volta. Provavelmente a gente vai usar mais ela, mas beleza, né? Então, né? Guarda por via das dúvidas. Ó, o Ki já tá guardado aqui ainda. Vai, vamos falar com ele aqui. Tá, learning skills. Bom, eu posso aprender o voo, né? Que eu quero aprender. E o pulo. Pronto. Por que que eu não tô aprendendo o pulo? Eu não posso aprender? There is no mind left. Acho que, tipo, calma aí. Precisa do quê? Precisa de cinco de mind. Não tô entendendo. Mind? É, será que tem que evoluir? Ah, tem que evoluir. Evolui aqui um mind aqui. Acho que agora eu tenho espaço pra comprar, mãe. Eu perdi TP. Ah, eu também perdi, hein? Mas tá bom, a gente aprendeu a voar. Voa pra você ver. Ó, primeiro você libera o Ki. Ah. E acho que é espaço. E aí? Tá curtindo? Entendi. Caraca, que louco. Tô voando. Mas se não é voar muito rápido, gasta muito Ki. Eu fiquei sem Ki. Eita, e agora? Não pode usar muito. Vamos aqui no Mestre Karim pra ver se a gente consegue pegar a semente dos deuses. Então bora. Eu espero que o meu Ki resista até lá, porque... Meu Deus do céu. Eita, eita. Tá acabando o seu? Tá, tá, tá. Não, não vai muito rápido, senão vai acabar o Ki. O meu tá quase acabando. Vou comer uns pão aqui também. Opa. O pão ajuda. E... E... Cheguei. Chegou? Cheguei no Mestre Karim. Beleza. Deixa eu voltar meu Ki. Eu tô sem Ki. Ah, ele não vai porque eu sou do mal. Sério? Tô triste. Vê se você... Deixa eu tentar, vai. O que que eu tenho que fazer? Vê se ele consegue te dar a semente dos deuses. Tá, aqui, tá. Tem duas coisinhas. Learn Skills e Ask for Senzubim. Vai nesse primeiro aí. Nesse aí. Pra ver se ele te dá a semente dos deuses. Te deu. Ele te deu quantas? Uma só. É, caso algum de nós dois estiver quase morrendo, a gente usa isso. Sim, sim, sim. Certo. Beleza, então. Bom, então, agora, Tiff, estamos preparados para enfrentar aí o Raditz, que é a nossa primeira ameaça do Sayajin. Você tá preparado? Óbvio, né, meu amigo? Bom, então, depois vamos ver se a gente consegue ensinar pra você como utilizar a roupinha aí do Piccolo, pra gente poder ficar mais forte, depois treinar mais pra frente. Mas, se vocês querem ver essa luta aí contra o Raditz, mano, já sabe, taca o likezão. Não se esqueça de se inscrever no canal, pra você ficar ligado nos vídeos que sair, e vocês vão perder essa luta que vai ser épica contra o Raditz, né, Tiff? Óbvio. E a gente vai ganhar, né? Com certeza. Eu tô com um pouquinho de medo, tô com um pouquinho de medo, porque ele é forte. Ele vai tacar poder na gente. Não se esqueça disso. Ele vai tacar poder na gente ou eu taco de volta? Ah, você tem poder? Não, o dele. Eu dou uma arrebatada. Ah, tá. É isso que a gente vai ver. Então é isso, galera. Se você curtiu o episódio, já sabe, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou, Nionessa, um forte abraço. Falou. Eu fui.